A senhora conhece o Cross? Conheço. Desde que abriu aqui, eu frequento aqui, faço curso. Eu moro ali na outra vila. Ele é um lugar que nós não fazemos apenas o nosso trabalho, mas também nós construímos abis-abis aqui dentro. Aqui é o Bupa. Que tal o bolo de 5 metros? Ah, eu já tenho aqui. Deveria ter mais curso e trazerem mais adolescentes, mais crianças, coisas que conseguissem trazer melhor ainda, né? Ah, aqui era mato. Era só mato. Tinha várias casinhas, acho que uma meia dúzia de casa só, sabe? Aqui onde tem o Crás era um tiguerão, assim, tipo um vassoural, sabe assim? Daí não tinha luz, não tinha água. O povo se batia muito no começo aqui. Desde que a pessoa tenha vontade de trabalhar e mudar um curso de aperfeiçoação. muda bastante a vida da pessoa, né? Perfeiçoação. Tem tanta coisa, sim, outras coisas. Não é só corte e costura. Por exemplo, rapaz. Pode fazer mecânico. Pode fazer engenharia, né? Que já há técnica, né? Que sai mais barato. Depois pode trabalhar, depois pode se formar. Tem tanta coisa que as pessoas podem mudar a vida, né? Tem muitas coisas boas aqui no bairro, principalmente quando é final de ano. Porque nós conversamos, né? Fazemos nossos grupos e são através do andamento do ano que nós percebemos que tudo dá certo. Não, pra mim agora tá melhor, porque antigamente quando eu vim morar ali, eu usava vela, né? Agora tem a luz, né? O que tá precisando mesmo é o esgoto aqui no seu aviso, né? E outra coisa que a gente não pode se queixar muito, porque mandorinha só não faz verão. Tem que ser todo o povo unido pra poder bater um papel pra ir lá pra administração. E este bolo, sabe como ele foi feito? Pegando de casa em casa tudo que se podia ajudar. Alguém ajudou mais, outros ajudaram menos. Teve gente que ajudou só com pacotinho de coco pra espalhar em cima do bolo. Mas todos ajudaram. Então isto é bom, porque prova que a união faz a força. Foi convivendo. Eu criei minha filha, tá com 23 anos aqui, saiu daqui, casou hoje, é mãe e tudo. E não me arrependo, porque ela fez o que ela fez da vida dela e saiu daqui uma boa pessoa, né? Eu, por exemplo, eu me distraio assim, trabalhando, saindo, fazendo curso, eu vou pra escola, eu estudei agora, foi de velho. E é assim, né? É assim que se distrai, é assim que a gente leva a vida, uma vida normal. Um trabalho, quando a gente vê o lado bom dele, ele não se torna só um trabalho, ele se torna a vida da pessoa. Então eu não vejo o Kras como um simples trabalho. Porque eu vim trabalhar todos os dias, vou estar ganhando o meu salário, eu não vejo o Kras como assim. Eu vejo o Kras como minha vida também, porque eu passo a maior parte dela aqui dentro, né? Eu posso ver que com vocês é como se fosse minha segunda família, porque eu passo muito tempo com vocês e aprendo muita coisa também. Todos são favorecidos, ou a maioria, porque você nunca agrada a todos. E agrada a maioria, isso é bom. Ah, ajuda para o jovem, né? Procurar as famílias, procurar os pais, mães, ajuda para o jovem, né? Porque hoje em dia os jovens estão muito adiantados na oportunidade, né? Que os pais já digo, dá. Então tem que procurar a família, cada um tem sua família, cada um tem seu pai, né? Sua mãe. Procurar tanto pais moças como mocinhas, né? Como meninas, né? Meninos como meninas. O recado que eu deixo é que eles nunca, que eles nunca acompanhem coisas. O que eu tenho para dizer é que as pessoas deveriam pensar mais, né? Se quantizar mais e ver que as pessoas, boas e ruins, tem em qualquer lugar, né? Tanto aqui quanto fora daqui, vários bairros mais, melhor do que a gente, né? Então eu acho que não tem nada a ver, né? A pessoa tem que abrir a cabeça, cada um é cada um, né? Abrir a cabeça e não ter medo de nada. Se a gente tiver medo da vida, a gente não sai de casa, né? Então, acho que a gente tem que pôr a cabeça no lugar e dizer, não, eu vou, vou fazer isso. Seja onde for, eu vou com Deus e pronto, né? Em primeiro lugar, põe a Deus na frente e vai embora. Seja onde for, eu vou fazer isso. 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 Seja onde for, eu vou fazer isso.